Fala galera, Beto Massacre, canal Headkick, Gang, é o seguinte, eu joguei muito Dark Souls, aí eu fiz um vídeo, não tem tanto tempo assim, nem lembro quanto tempo que eu fiz o vídeo, mas bom, tá lá, Dark Souls, Atalho Catacumbas e Volta Sem Virar na Ponte, é que eu fui na catacumba, até na casa do caralho e voltei, que tem um negócio da ponte lá e tal, e tem um vídeo aí, beleza, uma galera agradeceu e tal, aí chegou o Lyric, espero ter falado certo aqui, ele falou assim ó, sei que faz tempo esse vídeo, o da Atalho Catacumbas, Atalho Catacumbas e Volta Sem Virar Ponte, é, sei que faz tempo esse vídeo, então nem sei se tu vai ver, eu vi e respondi, mas poderia fazer um vídeo assim, saindo do Lago das Cinzas sem ter o Lord Vessel, porque acabei indo lá antes de enfrentar o Ornstein Smug, quem joga Dark Souls saca que é o seguinte, é, você precisa matar o Ornstein Smug, você pega o Lord Vessel, o que facilita, é, você pode transportar entre as fogueiras, né, por isso que eu fiz o vídeo do Atalho das Catacumbas, porque tem muita gente que desce, não tem o Lord Vessel, mas ali tem como voltar, e pra piorar, ele falou o seguinte, que ele foi até o Lago das Cinzas, ficou preso lá e amaldiçoado, é, cara, a alergia tá um pouco ruim aqui, gente, mas é assim mesmo, a gente faz vídeo no Ford, vai ser tudo muito doido aqui, então é o seguinte, eu tô na Filha do Caos, eu peguei um personagem fodão meu, eu teleportei pra Filha do Caos, vou fazer o caminho, como que chega lá em Ash Lake, né, Lago das Cinzas, é isso aí, é um vídeo que demora um pouco, então tenha paciência, veja, eu vou descer tudo, vou chegar no Lago das Cinzas, e vou tentar voltar, nunca fiz isso sem Lord Vessel, é uma área inclusive que eu sempre falei, ó, não vá nessa área sem ter Lord Vessel e tal, não sei se é possível retornar, deve ser, se não for, se não for, aí fodeu, mas pra que a gente faz vídeo, pra ver se vai dar certo, vou fazer sem edição, sem porra nenhuma, take das trevas, mas, afinal de contas, abracem as trevas, né, isso aqui é Dark Souls, porque matando aquele lag, você vai tocar o segundo sino, depois que você toca o segundo sino, você vai ter que voltar tudo aqui, aí você vai lá pra a fortaleza, a fortaleza de Sen, né, Sen Fortress, aí de lá, você vai pra Anor Londo, aí em Anor Londo, você derrota o Ornstein e o Smoot, aí você conversa com a menina lá, pega o Lord Vessel, puta que pariu, aí o Lord Vessel coloca ele lá no início do jogo, aí você libera, o esquema de poder fazer o teleporte, inclusive pra voltar tudo aqui, é por aqui, ó, o cara tá vindo atrás de menina, deixa eu... por aqui que sai fora daqui, beleza, essa parte é uma bosta, que você fica tomando veneno, tem esses caras atrás aí, com os pedregulhos, os gordinhos de saindo, esse inimigo é forte pra caralho, ele é difícil, esse tipo, tem um anel que você pega que não sei o que é, que você não fica andando assim, travadão aqui não, a dica é só como que vai e volta, tá, ah, esse aqui, ó, aqui dentro, essa fogueira, essa fogueira é boa também, eu vou salvar nessa fogueira aqui, vamos lá, aqui tem uma invasão, que é um LPC, né, inclusive esse LPC você pode summonar antes da, daquela Agues lá, muito bom, ajuda bem, viu, então beleza, vamos agora pra Ash Lake, eu já até imagino porque que ele foi... amaldiçoado, tem uns bichinhos ali, tipo uns, sei lá, uns sapos coiúdo lá, ele amaldiçoa, ter maldição é uma merda, porque você pode ter maldição, você pode ser amaldiçoado duas vezes, sua energia diminui, é uma bosta, caminho pra Ash Lake aqui, ó, outra coisa, sempre tem, deu item, sempre tem esse, tem muito item aqui, cara, deu item, gente, sempre tem esse item, pedra da purificação, porque ele quebra a maldição, ser amaldiçoado é uma merda, aí aqui é o seguinte, ó, fantástico, não fiz esse caminho ainda então, melhor ainda pra mostrar no vídeo, bateu, quebramos o aparelho, quebrei rolando, né, mas tem problema não, abriu, mano, esse meu gameplay não vim aqui, melhor então, aqui ó, aqui tem mais uma parede, beleza, esse é o caminho que leva lá pra, pra Ash Lake, fogueira aqui ó, aqui tá uma fogueirinha, aqui ó, preparados? Também não tô não viu, vambora, nunca voltei, nunca voltei na raça, vou descer, descer normal né, vou tentar, pegue essas bosta não, vou chocar, ó, sinceramente, pelo que eu tô vendo aqui, nem sei se tem como voltar, mas vamos, beleza, vamos chegar pelo menos em Ash Lake, cai não, cai não, cai aqui ó, cai aqui é foda, ó, tem que ver esse bichinho lá embaixo ali ó, esse bichinho, ele solta uma fumacinha, que é essa fumacinha que ele acabou de soltar, essa fumaça, que dá o status, ó, tá vendo que tava dando uma caveirinha ali, se encher tudo, você é amaldiçoado, se você for amaldiçoado, você morre e você volta com a energia pela metade, conclusão, você está fodido, não seja amaldiçoado, bora, vamos continuar descendo, isso aqui não tem, você bate né, pra ver se tem passagem secreta, não tem, então foda-se, ou tem como fazer isso aqui ó, você ir caindo, mas você vai mais rápido né, pra descer, foda-se, pra subir, a gente ver o que a gente arruma, passagem, vamos bater, custodiar né, não tem, ó, escadinha aqui ó, quem que é o filho da puta que constrói uma escada num lugar desse né cara, fala sério, aqui é cheio desses bichinhos que, da maldição, é lotado deles, ah, pode pegar aí, tá ali, pode, tem até anel, tem um monte de coisa aqui, mas não vou pegar essas porra não cara, não é a intenção aqui, ou, ó, essa fumacinha, eu tenho bastante resistência, pra maldição, então beleza, se você não tiver, cuidado, porque provavelmente você vai se foder, ó, meu cara ele aguenta bem maldição, também não dá pra ficar buzando né, oh, queria apelhar o corpo do bicho ali, derrubei o porra do corpo do bicho, beleza, vamos continuar descendo, pra baixo vai, eu quero ver voltar, voltar que vai ser foda, nunca voltei isso aqui na raça, vamos tentar né, tamo aqui pra isso mesmo, uma sombra de um bicho aqui, que que é isso, porra nenhuma não, tem uns cogumelinhos aqui, cuidado com esses cogumelinhos também, tem um grandão que a gente dá uma porra ó, tem um bicho aqui em cima ó, tem a sombra dele, tem a sombra dele, tem a sombra ali, pode fazer isso que eu fiz? pode, é bom fazer isso sim, você corta caminho, você pode morrer? pode, mas aqui a gente é, é popreia, popreia não vai morre não, popreia, popreia, vambora, esses cogumelinhos são foda viu, então cuidado com eles, beleza, chegamos em, Ash Lake, que é o lado das cinzas né, vale fantástico aqui ó, o lado das cinzas, chegar beleza hein, chegamos, agora vamos lá na frente, vamos matar a Hydra, vamos fazer tudo né, tamo aqui mesmo, a parada é, que é o seguinte, normalmente o cara chega aqui, o que que ele faz? ele usa essa fogueira, então beleza, vamos usar fogueira, eu no caso, eu tenho Lorde Vess, eu consigo transportar? consigo, se você não foi em Andor Londo, o que aconteceu? você se fodeu, pera gente, deixa eu só usar item, tá bom, o que que, oh, tô cheio de humanidade ali, agora que eu vi, eu removo meu estado vazio, tá, não posso fazer o, só um bombaço achando aqui, eu não vi que tava com humanidade, ele pode atenção, lotado ainda, isso aqui é um pacto, que você pega pra aumentar o bonfire, quando você vai lá pra, você vai lá pra, como é que é? catacumba, sei lá, não lembro, foda-se, você mata um chefe lá, o catavento, e depois que você mata o catavento, você pega, tumba dos gigantes, alguma porra assim, catavento é um chefe facinho, o foda é chegar nele, que você tem que passar pelas caveirinhas e tal, então é legal, isso aqui é lugar bonitão, foda, vambora, vamo matar a hydra? vamos matar a hydra! quer passar batido sem matar a hydra? pode também, mas porra já tá aqui, mata a hydra! vai de atredo esse negócio que ela manda uma rosta não, chega mais perto tem que dar aquele golpe que ela vem com as cabeças isso, chega perto isso isso acontece a gente vai calma matou alguma cabeça? matou, fantástico faz o meu cabelo faz o meu cabelo faz o meu cabelo faz o meu cabelo boa O que é isso? Pô, primeira cabeça agora, hum, merdão, hein? Mais uma cabecinha, vambora Mas essa minha batalha aqui tá meio ruim, mas é isso mesmo, faz parte, não tem tempo que eu não jogo o jogo, mas tá bom Mas tá dando dano nela, então foda-se, ela tem que morrer mesmo Esse é o pior ataque, é pior do que o ataque físico, dependendo de como você chegar aqui, você toma um hit kill, viu? Morreu? Não Filho da puta, cara Vai cuspir Ah, põe a cabeça na areia aí Ué Pegou, só mais um golpe a gente mata ela Morreu Morreu, morreu Faltou um tiquinho de energia, olha só Não, morreu, morreu Morreu Beleza, escamos do dragão, vambora Essas ostras aqui também, elas dropam tá, aquele item lá do... Aquela pedrinha que eu mostrei lá, da maldição Você vai encontrar essas ostras antes do dragão lá do Sif, o descamado, sem escamas Quero matar esses bichos, não quero né, então a gente dá uma voltinha aqui, vambora Vou lá no dragão de pedra, que o dragão de pedra é legal também, é mais um pacto Tem que fazer troféu no dragão, você junta lá, ganha e tal Aqui também tem uma parte que tem uma entradinha aqui Isso Ali fora você cai, tem um item e tal, mas não vou fazer isso não Vou fazer, vambora, estamos aqui mesmo, foda-se Tem cheio desses carinha também Opa, a tela virou Cuidado, Dark Souls faz isso outras vezes, até ela vira, cara Aqui dentro tem um... tem um cogumelão, não tem? Atenção esses bichinhos Olha essa porra cara, precisa não encher Esse cogumelo tem que tomar cuidado com ele, porque ele dá um murrão, cara Um murrão desse cogumelo praticamente é um hit kill, tá? Então muito cuidado com isso Chego aqui, entro aqui, aqui é o mesmo esquema aqui Foi por onde eu entrei ou por onde eu saí Tem uma parada aqui, ó O que vai vir atrás de mim agora? Esse cara é o seguinte Ele vai me bater, olha lá Olha o murro que ele me deu Eu morri, bosta Não tem problema não, a gente volta aqui Vai ter edição essa porra não, cara Vai ser na raça mesmo Eu cilei ali Vambora O que acontece? No Dark Souls a gente morre mesmo, cara Vamos morrer no Dark Souls Porra A Hydra não volta não, tá? Eu morri de propósito, é pra mostrar que a Hydra não volta Tem inimigo que não volta não, olha lá Giga campeã Vambora Bom que voltou meus foguinhos aqui Fogo pro cogumelo é fantástico Escam de dragão Dragão de pedra que você troca as escamas Você oferece, aumenta seu nível compacto Ele te dá a cabeça do dragão Você pega a armadura do dragão, né? Você vê um dragãozinho, mó legal Essa área é muito bonita também Essa área é muito bonita também É que não tem mesmo não Mas a gente fala que tem É... a vida é assim mesmo, cara É muito doido Instagram Youtube E obviamente na Twitch Esse vídeo vai estar obviamente no Youtube Tweet a gente só faz ao vivo É por aqui que eu morri então Então eu errei alguma coisa aqui, cara Se eu morri aqui é porque eu caminho Vem cá Então é por aqui o item Pelo contrário Vem cá Deixa eu lembrar como é que é É aqui, ó Saca só É aqui, ó Saca só Como se eu não morro, né? É bem mutreta, ó Vai de pouquinho, pouquinho Morre não, vai Aí Esse cara aqui Filha da puta é isso, né, cara? O cara que faz isso Ele é filho da puta Não tem outra palavra com o cara Ele é filho da puta, porra Pega aqui, ó Grande barreira mágica Beleza Pegamos Cadê o... O Melo foi atrás Então foda-se Eu moro Ele vacila ali Mas faz parte Tudo planejado A morte Certinho Ó, tem esses bichinhos aqui Eu não vou ficar lutando com esses bichos não Saca? Essa área é meio que uma área secreta Eu aconselho Depois do Lord Vessel Eu nunca vi que ser Lord Vessel não A gente tá aqui tentando a... O esquema de voltar Eu não sei se tem como voltar daqui sem ele Mas... É isso Minha Goi, toma que Fiqueira na boca do bicho, cara Esse aqui é o Stone Dragon, ou o Dragão de Pedra, né? Você vai, troca ideia com ele, adere ao pacto, ganha o seu troféu Se você ficar subindo o nível, oferecer escama de dragão, pode oferecer Eu aconselho a usar escama de dragão dependendo da arma E aqui vem o esquema, ó Você corta o rabo dele e pega essa grande espada draconiana Pronto, aqui fechou, não tem mais o que fazer aqui não Você pode ficar aqui, descansar e salvar aqui Só que a parada é a seguinte, eu quero voltar na outra fogueira Então beleza A missão, nossa, deixa eu ter a mensagem dele aqui Do Lyriki Lyriki, espero que seja certo Tá, como que volta? Que ele veio e não conseguiu voltar, né? Então também não sei como é que volta O que a gente vai fazer e descobrir agora Não sei se os caras vão ser tão filho da puta De não fazer uma maneira de voltar Só cabe, isso aqui é Dark Souls, né? Tudo é possível Ih, ele tava amaldiçoado Lembrando Oh, oh Aquelas ostras dropam o item, tá? Até mostrar qual item que é É esse item aqui, ó Ó, esse aqui é uma das pedras que você pega Pedra cabeça de dragão Você pega ela lá no Stone Dragon Oferecendo escama pra ele Aí você vai oferecendo uma porrada Ele oferece armado Você tem o set do dragão, tá? Pedra da purificação Isso aqui que tira a maldição Mata as ostras lá Elas dropam Agora a gente vai tentar voltar Ver se é possível Eu nunca fiz isso Tem sugestão? Tem dica? Manda aí, a gente tenta, cara Se tiver como a gente faz Se tiver como a gente não faz A gente faz e dá errado É, cara É tudo assim mesmo que funciona Eu não vou mentir Eu joguei muito Dark Souls Não é muito mesmo Agora isso aqui realmente eu nunca fiz Primeira vez Tem um amigo meu que joga muito Dark Souls também Nem perguntei pra ele Mas eu mostro o vídeo pra ele Ele deve saber se tem jeito É impossível que não tem jeito, cara Deve ter um jeito, não é possível O crugumilinho tá atrás de mim o crugumilo ali, viu, cara Não vou nem dar atenção pra ele, velho Deixa ele vir, foda-se por ele Ó, essa parte tem que tomar cuidado Essa parte tem esses bichinhos aqui Esse bichinho chato pra caralho Ó, esse aqui é o cara que foi e sofreu mal de som Ô crugumilinho, sério que você vai ficar aqui pra bater? Se foder, rapaz Esse barulhinho... Oh, 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 oh Quase, quase Rolou uma mal de som aqui Então, vamo lá Como é que é aqui mesmo? Ó, escada Essa fumaça aí Cuidado Mais um trouxa aqui, ó Esse da puta com... Esses caras você vai encontrar lá no esgoto também Esgoto... Esgoto sempre tem que ter uns bichos bosta, né, cara É os raftos e dorento que te deixa envenenado Esses bichos que dão maldição Pera aí, daqui Como é que faz daqui? Caiu, então foda-se pra ele Aqui tem uma parte que você cai, cai já no item e tal, mas aqui não tô confundendo pra isso Escada Mais uma escada, hein Subindo Mais uma escadinha Vambora Eu acho que tem uma parede secreta ali também, não sei, vamo ver Beleza Não sei se eu bati, mas não custa bater de novo A gente faz os testes, vamos ver se tem Parede secreta Não tem porra nenhuma Então vamo lá Ufff, caí Ô caralho Nada Nada Então, continua subindo Momento de tensão, hein Momento de tensão Aqui Nada Continua subindo então Chegando aqui também tem bichinho que dá cãsse Hummm Beleza Tem mais um, tem mais um Puta que pariu, cara Com certeza nosso amigo foi amontoçoado por aqui Não tem dúvidas Não tem dúvidas disso Agora temos um probleminha Pra onde? Aqui, ó Caralho Caralho Nunca fiz isso, viu, cara Boa Teve uma manha, valeu aí pela... Cara, até então tá indo, hein Ó Ó, chegamos na fogueira Ó, chegamos na fogueira, hein Então, conclusão Voltamos Voltamos? Voltamos 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 Porra Missão concluída Então, é possível Sim É possível Ir Lá Pro Lago das Cinzas E voltar Sem ter Lorde Vessel Nunca tinha feito isso Foi o Liriki Que falou pra... Espero que você tá falando certo aí Depois você não corrige Espero que você tá falando certo Seu Nick Foi ele que falou que Foi lá pra baixo Não conseguiu voltar E foi amontoçoado Então tá aí, cara Tica na mão Porra, eu nunca fiz isso, cara Anos jogando essa porra aqui Nunca pensei em fazer isso Não é possível A verdade é Não é difícil Não é difícil também Que eu cheguei num level bem Bem alto Acho que meu cara Ele é 200 cacetado e tal Tem um amigo meu Filho da puta Que tem um maguinho merda Que não me mata nos PVP Ô caralho Raiva da puta Filho da puta Vamos salvar nessa fogueira aqui Oh, fechou Tem alguma dúvida Tem alguma sugestão Então manda pra cá Que sendo possível A gente faz Então tá aí, ó Indo lá pra Ash Lake Pro Lago das Cinzas E voltando Sem Lorde Vessel Porra, foda Valeu Caralho, até a próxima E não deixa de acompanhar Inscrever Live, afins, dicas Tem de tudo aqui Muito obrigado Fui Venomis Tchau 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 Tchau